Hoje eu vou te falar se vale a pena você contratar a Hostnet como hospedagem. Oi, tudo bem? Eu sou o Du do canal Motivando. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra ajudar a gente, tá bom? Estou fazendo esse vídeo pra responder essa pergunta que colocaram aqui no canal em relação a essa hospedagem. Eu não tenho nada contra essa hospedagem, caso você queira, o link está aqui na descrição. Porém, eu já testei inúmeras hospedagens no Brasil e fora do Brasil. Então, eu vou te orientar hoje, com toda a propriedade do mundo, a melhor hospedagem pra você escolher, pra você começar o seu projeto. Cara, eu sei muito bem o que é você contratar uma hospedagem achando que vai dar tudo certo, depois você vai instalar seu site, seu loja virtual, seu blog e acaba dando tudo errado. Aí você entra no suporte e não tem suporte, entendeu? Aí você acaba jogando dinheiro fora. Eu sei muito bem o que é isso. Por isso, eu peço sua atenção nesse vídeo aqui. Para tudo que você está fazendo, presta atenção que esse vídeo vai te ajudar muito, eu tenho certeza. E por que você pode acreditar em mim? Eu tenho uma agência de publicidade há mais de 10 anos. Um dos meus clientes é uma operadora de viagem, uma das maiores do Brasil. Então, ou seja, eu tenho muita bagagem pra te falar o que realmente é o melhor pra você. A melhor hospedagem pra você. Eu não vou te indicar que é uma hospedagem ruim, algo que eu pesquisei, algo que eu encontrei na internet. Não, eu vou te indicar, cara, o que eu realmente uso. Então, cara, por isso eu tenho bagagem pra te falar. Vai por aqui, contrata essa hospedagem, que você não vai ter dor de cabeça, que seu projeto vai dar certo, que vai ser o seu melhor investimento. Você pode ter certeza disso. Antes que eu me esqueça, fica até o final desse vídeo que eu consegui algo incrível pra você. Você que é inscrito aqui no canal, que me acompanha, eu consegui algo incrível. Você não tem noção, tá? É um presente realmente pra você. Cara, então não fica perdendo seu tempo aí no YouTube, vendo um monte de vídeo, que às vezes não vai realmente te guiar pro caminho certo. Eu tô te falando algo com propriedade, cara. Eu tô te falando algo de mais de 10 anos aí de publicidade e mais de 15 anos aí com hospedagem. Então eu vou te falar algo que realmente você vai acertar. Você não vai ter dor de cabeça ou vai errar e penar depois. Eu não vou ficar fazendo você perder seu tempo aqui falando sobre velocidade, sobre armazenamento. Cara, a hospedagem que eu vou te indicar aqui é a mais veloz que eu já testei. Ela tem maior capacidade desde o primeiro plano até os planos mais avançados. Cara, ela tem capacidade absurda. O plano intermediário dela, eu tenho mais de 50 sites, muito mais de 50 sites rodando lá. E cara, lindo. Roda lindo, roda com uma velocidade absurda. Então eu não vou ficar entrando em termos técnicos aqui, ficar fazendo comparativo pra você. Eu vou te falar o que eu uso, tá? Então se você quiser seguir um conselho de quem realmente tem propriedade pra te falar, eu vou te falar o que eu uso. E com certeza, sem sombra de dúvida, é o melhor conselho que você pode ter aqui no YouTube. Cara, a melhor hospedagem que você pode escolher é a HostGator. Eu tenho eles há muitos anos. Eu, cara, já fiz loja virtual, várias, inúmeras lojas virtual, sites, blog, página de vendas, página de captura, pra marketing digital, cara, pra tudo que você possa imaginar, cara. Já utilizei eles pra inúmeros clientes. E nunca tive uma reclamação de um cliente. Cara, eles são tão top, pra você ter uma noção, que eu já utilizei várias vezes o suporte deles, até mesmo de madrugada, porque é 24 horas. Então já aconteceu de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu ter que entrar no chat lá e pedir ajuda pra eles no suporte, alguma coisa mais elaborada, atualização de PHP do sistema, enfim, coisa mais elaborada que eu não tinha conhecimento. Ou deu algum problema no site e eu precisava de alguma ajuda. Cara, você entra em contato, você manda mensagem pra eles, eles te respondem, entra no teu site, arruma, resolve e fala, ó, tá resolvido, sabe? Então você fica amparado. Isso não é uma hospedagem que você contrata e você fica desamparado. Não, cara, você fica completamente amparado. Então, eu posso falar pra você que é uma hospedagem que eu fico em paz, eu fico tranquilo. Eu sei que se eu precisar de ajuda, tem um suporte lá que vai me ajudar, tá? Então é uma hospedagem que tem muita velocidade, tem muito armazenamento. É, você, depois eu vou te, ficando até o final que eu tenho um negócio legal pra te falar, hein? É, e tem muita coisa top lá, sabe? Então assim, exemplo, o painel deles, você consegue, cara, instalar um site em minutos, uma loja virtual em minutos, um fórum em minutos. Consegue instalar um portfólio, se você quiser, em minutos, um blog, uma página de vendas, sabe? Então assim, com cliques, cara, você instala. Com forma fácil, você cria um e-mail, com alguns cliques você cria um e-mail. Cara, é muito bom, cara. É muito top a hospedagem, é muito bom. Gostou a noção da velocidade? Até o plano mais simples, cara, eles colocaram o SSD. Ou seja, tá tudo muito rápido, muito, muito rápido. Você instalou o site, você sobe o site, meu, o site abre muito rápido. Tá? Então, eu assino embaixo, cara. HostGator é a melhor hospedagem que você pode garantir. E o que eu consegui pra você? Eu entrei em contato com a HostGator, solicitei pra eles alguma coisa que eu pudesse oferecer pra vocês que é inscrito no canal, que me acompanha no Instagram também. Cara, o que eles me mandaram, eu não acreditei, de verdade. Eles me mandaram um cupom, cara, de 45% de desconto. Tá? Não é 10%, não é 20%, não é 30%, 45%. Ou seja, quase a metade da hospedagem você vai pagar. Tá? Em qualquer plano. Então, quase 50% de desconto. É... Só isso já, tipo, seria incrível, né? Porém, eles liberaram mais coisas também. Eles liberaram um domínio grátis, tá? Então, ou seja, você vai ter... Quando você contrata por um ano a hospedagem, você vai ganhar um domínio grátis. www.nome do seu site, ou da sua loja, do seu blog, enfim. Então, você vai ganhar esse domínio grátis. Você não vai ter esse custo com esse domínio, tá bom? E mais ainda, não para por aí. Eles vão dar também um SSL grátis. O que é um SSL? É um cadeado que vai ficar em cima do teu site, que vai dar proteção pro seu site, tá? Pro usuário que tá acessando pro seu site, pra você também. Pra não acontecer nada com o seu site, ele vai ter uma proteção com esse SSL. Ou seja, você vai ganhar quase 50% de desconto na hospedagem. 45%. Você vai ganhar um domínio grátis, que é o nome do seu site. E você vai ganhar um SSL grátis. Cara, então é o seguinte. Se você perder essa oportunidade, é a melhor oportunidade pra você ter seu site, cara. É a melhor oportunidade pra você ter sua loja virtual, ter seu negócio na internet. Vai pagar metade do valor e vai ganhar tudo isso ainda que eu tô te falando. Porém, pessoal, eu tenho que ser bem sincero com vocês aqui. Eu não sei até quando que eles vão liberar esse link exclusivo. Eu solicitei pra eles, mandaram aqui no canal. Mas eu não sei até quando eles vão liberar esse link exclusivo. Então, clica aqui embaixo na descrição, no primeiro link da descrição, que você vai para o site oficial da HostGator. Lá no site oficial da HostGator, já vai estar aplicado o desconto. Então, você já vai ver os planos e o desconto. Basta você clicar no plano que você quiser. Contratar o plano que você quiser. E o que eu indico pra você? Cara, agora eu vou te dar uma dica de ouro. Contrata pra um ano. Por que pra um ano? O desconto é proporcional. E ele só pode usar uma vez. Se você usar uma vez pra um mês ou três meses, já era. Agora, se você usar pra um ano, você vai pagar a metade do valor de um ano. Então, 45% de desconto de um ano. Ele é proporcional. Ou seja, você vai ter muito mais desconto do que você contratar por menos tempo. E outra coisa, até pra você ganhar o domínio gratuito, precisa ser um ano. Eu fiz um vídeo também, ensinando você a contratar a hospedagem. Pra você conseguir todo esse desconto que eu consegui pra você, tanto os 45% quanto o domínio grátis, mais o SSL grátis. Aqui no link desse vídeo da descrição, o primeiro link, tá? Você clica nesse primeiro link. E você vai cair nessa tela aqui desse site oficial da HostGator, tá bom? E aí você contrata o seu plano. Aqui, ó, vamos dar uma olhada. Tem o plano P, plano M e plano Turbo, tá? O plano P, ele é muito bom. Então, se você quiser economizar custo e tal, o plano P, ele é muito bom. Só pra você ter uma noção, porque eu te falei que é praticamente zero, né, o custo. É muito baixo o custo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou fazer um cálculo aqui rapidinho. Hoje, tá? Eu não sei se vai mudar os valores, o link se vai clicar. Mas, tá, o plano P, ele tá 8,59. Tá? Vamos dividir por 30. Ó, você vai pagar 28 centavos por dia. O plano P, ele... Ele te oferece você ter um único site dentro da hospedagem. O plano M, você consegue colocar mais de uma loja virtual, mais de um site na mesma hospedagem, tá bom? E, inclusive, o meu é o plano M. É o que eu indico, tá? Mas vai depender muito de você também. Mesmo que você escolha o plano M, tá? Com essa promoção aqui. Vamos lá. Ó, você vai pagar 38 centavos por dia. Tá? Que negócio que você constrói? Que negócio que você cria que você paga 38 centavos por dia? Tá? Isso aqui é de graça, né? E, assim, é legal dar essa dica pra vocês também. Quando você for escolher o plano, se você escolhe, exemplo, pra um mês ou três meses, você vai usar todo esse desconto que eu consegui pra você em pouco tempo e você vai perdendo. Você só pode usar uma única vez esse cupom, tá? Então, o que eu indico? Eu indico contratar pra um ano, tá? Se você conseguir contratar pra um ano ou dois anos, quanto mais tempo você contratar, maior é o desconto. Porque esses 45% ele é proporcional. Então, se você contratar o de um ano ou de dois anos, você vai pagar a metade de 12 meses, entendeu? Então, é bem mais desconto. Uma frase do Bill Gates que ele fala que no futuro vai existir só dois tipos de empresas. A que faz negócios pela internet e as que não fazem negócios. Então, aproveita essa oportunidade e consegui esse desconto incrível também na hospedagem pra você, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a sua atenção, muito mesmo. Espero te ajudar, é algo que eu uso, uso há muitos anos. Na minha opinião, é a melhor que eu já usei. Então, assim, vai por aí, cara, que você vai ter realmente um resultado legal e eficiente, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.